Música Só 5% 5% do programa é visível O resto é invisível Música A maior parte de quem está preso Dentro do programa mente Só alimenta o programa Algo do tipo E assim fica o que? Alimentando e vai encadeando Um pensamento novo Um pensamento novo E vão criando várias sequências De conjecturas mentais Música Quando a gente começa a se dar conta Da mente como sendo apenas Um programa involuntário Pelo... Vocês vão começar a notar Vocês vão sair daqui E vocês vão começar a achar Que vocês ficaram loucos Porque você vai ver a mente Como tu nunca viu na vida Música 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 Tu vai ver a mente dizendo Tanta coisa Não vai tentar dizer assim Nossa, parece que eu estou enlouquecendo Não, tu estava ficando samba Antes tu era louco Eu não sabia Música 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 É, eu com ciência Agora, Lúcio me fazia ver o programa E ao ver o programa A gente começa a enxergar Várias camadas Música Música E ao ver o programa A gente começa a enxergar Várias camadas Música 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 Música